Bom, esse é meu cantinho, estou aqui, hoje acho que são 37 dias de quarentena e me preparando aqui para vocês, para apresentar esse trabalho, que é uma performance teatral chamada Rambo, que é inspirada no poeta francês Arthur Rambo e no Jim Morrison, que era o vocalista do The Doors, da banda The Doors, essa performance eu estrei em 2002 em São Paulo e ele apresenta em vários lugares, bares, áudio teatro, próprio teatro também, na rua, bibliotecas, enfim, mas sempre para um público reduzido, né? E agora pela primeira vez vou apresentar pela internet para vocês, de uma forma diferenciada, porque a performance, ela precisa de interação, então estou tentando fazer aqui o máximo que eu consigo de interação, para que a gente possa ficar mais próximos. E aí, a gente vai transformando o espaço, criando personagens. Então sejam bem-vindas e bem-vindos, bom espetáculo para nós. E aí, a gente vai transformando o espaço, criando personagens. E aí, a gente vai transformando o espaço, criando personagens. E aí, a gente vai transformando o espaço, criando personagens. E aí, a gente vai transformando o espaço, criando personagens. E aí, a gente vai transformando o espaço, criando personagens. E aí, a gente vai transformando o espaço, criando personagens. E aí, a gente vai transformando o espaço, criando personagens. E aí, a gente vai transformando o espaço, criando personagens. E aí, a gente vai transformando o espaço, criando personagens. E aí, a gente vai transformando o espaço, criando personagens. Abertura Este é o fim Meus Belos amigos Este é o fim De todos os nossos planos Este é o fim de tudo Que para em pé Este é o fim E eu nunca mais Olharei de novo nos seus olhos Porque eles denunciam Que eu seria Um ser tão Ilimitado E livre E desesperadamente necessitada De mãos passadas na cabeça Nesta cena desesperada Todas as crianças são loucas E esperam por uma chuva de verão Mas há perigo nas cidades Então pegue uma estrada Para dentro de ti Mas será possível Que ela nos faça perdoar As ambições continuamente esmagadas Que um final feliz Compense os anos de indigência Que um dia de sucesso Nos adormeça Sobre o vexame fatal Da nossa competência Aplausos Aplausos Diamante, força, amor São maiores do que alegrias E glórias Toda parte Em todos os lugares O demônio 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 A juventude Desse ser Mas é a vampira É a vampira Que nos faz gentis E que nos manda divertir Com o que ela deixa Para que a gente fique Mais esperto O demônio O nordeste é o melhor. Venha que faremos o resto, diz o verso. Então eu também peguei uma cara no gabaralharia de caras novas e fui até o meu pai. Eu fui até a minha mãe, eu fui até a minha irmã, eu entrei os labirintos escuros, mas vocês nunca me seguirão, meus pobres irmãos. Quantas noites em claro eu lhes devo? Eu que venho encambundo para participar desse ritual louco com minha dança doida, na derrocada de todos os valores que torturam a alma humana. Eu, filho do sol, eu forte, belo irmão do poente, eu dançando nesses espaços, espaços palcos da vida para que haja arte, para que haja ação. Aliás, para que haja ação ou qualquer tipo de visão estética, é necessária uma condição fisiológica para eliminar a embriaguez. E aí, ele foi para o quarto onde sua irmã vive, e ele foi para o quarto que morreu. Se bem me lembro, a minha vida outrora era um festim em que todos os corações se abriam. Um dia eu sentei a beleza no meu colo e vi que era amarga e friei-a. Já era muito bom poder me desganar os mentirosos e cobrir de minhas chamas esses casais de mentira. Aliás, eu pedirei perdão por ter me alimentado de mentira. E vamos lá, onde pedir socorro, nos antros, onde nos embriagávamos. Chorava ao pensar no povo em volta, rebanho de miséria. Tinha essa piedade que a mãe perversa tem com seus filhos. A vida, meus belos amigos, a vida é uma farsa que todos temos de levar. Para que o mundo moderno se inventam tantos venenos. A vida, meus belos amigos, a vida é uma farsa que todos temos de levar. A vida, meus belos amigos, a vida é uma farsa que todos temos de levar. A vida, meus belos amigos, a vida é uma farsa que todos temos de levar. A vida, meus belos amigos, a vida é uma farsa que todos temos de levar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tomei uma talagada de veneno. Bendito seja três vezes o conselho que me deram. Pode-se dizer que é por mero acaso que estou realizando o que faço aqui agora. Pois que venha, que venha ao tempo em que se empenha. Nos caminhos e noites de inverno, sem pouso, sem roupa, sem comida. Uma voz apertava o coração gelado. Fraqueza ou força? Aí está. É força. Não sabes aonde vais, nem por que vais, mas entra em todos os lugares abertos a tudo. Não te matarão. Eu? Eu? Eu apenas tentei morrer um pouco. Um pouco a cada dia. Eu vejo o futuro. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo o museu de grandes novidades. E o tempo. E o tempo não para. E o tempo não para. Nem meu peito não para. Nem meu peito não para. Nem meu peito não para repousar. Pois força é que em dia eu me vá para bem longe. Quem quer que eu fosse no passado, só hoje me reencontro. Podemos ver o nosso anjo, mas jamais o anjo do outro. Não funciona o ambiente. Não funciona o outro. É assim que a pessoa faz man Bitcoin com ele som o anjo. Vai passar para o outro lado do outro lado. Vai! Aparece? É assim que há a fome de se mal. Já decenas de cá. Beleza! Tem a fome de tempo. Agora vai fazer uma fome de um fome de um fome de um fome de abrir. Terva! 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 Tchau, tchau.